116 mortes por complicações associadas à covid em 24 horas, gente. E devido a esses casos, né, das novas infecções pela covid-19, devido a esse aumento que tem disparado, gente, em todo o país, muitas cidades, inclusive Três Lagoas, têm recomendado novamente o uso da máscara. O aumento do número de casos de covid-19 acende o sinal de alerta para a retomada de cuidados e restrições. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informou que os casos de novas infecções pela covid-19 dispararam no país. De acordo com a instituição, foi constatado que os números da infecção correspondem a 47% dos resultados positivos para doenças respiratórias nas últimas quatro semanas. Mato Grosso do Sul também registra aumento de casos, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriane Spazapan. O Brasil divulga aumento de número de casos e óbitos de covid em todo o território nacional. Isso nos acende um alerta e a preocupação da gente voltar com as medidas de segurança, né, o que a gente aconselha, e também atualizar as vacinas. Mato Grosso do Sul, na última semana, totalizou aí 300 casos e dois óbitos. Então, isso nos deixa muito preocupados. Por quê? Em Três Lagoas, nós continuamos registrando casos positivos, né, porém, um número ainda muito baixo de positivo. E a gente vê que no nosso meio ainda tem muitas pessoas com resfriados. Então, isso nos deixa, assim, muito preocupados, por quê? A maioria das pessoas, assim, estão mais relaxadas, mais tranquilas. Né, ah, eu vacinei, ou tem gente também que não vacinou e também não quer fazer o teste. Então, independente se está com a vacina em dia ou não, faça o teste se está resfriado. Por quê? É importante para a gente fechar a cadeia de transmissão. Do início do ano até agora, Três Lagoas contabiliza 42 óbitos pela Covid-19. O número é inferior se comparado ao ano passado, quando a cidade registrou mais de 500 mortes pelo novo coronavírus. Apesar disso, a responsável pelo setor de epidemiologia alerta que os cuidados devem permanecer. É muito menor do que o ano anterior. A gente teve, né, uma pandemia com aproximadamente 500 e poucos óbitos, né. E isso é claro, em resposta da vacinação, né, é o impacto da vacina, né, nos dando resultado, nos deu resultado esse ano da importância da vacina. Nesta semana, o Instituto Butantan identificou pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, uma nova sublinhagem da variante Omicron da Covid, que tem afetado os Estados Unidos, a Europa, a Austrália e a Índia. E pelo fato de Três Lagoas estar na divisa com o Estado de São Paulo, acende o alerta. Estamos aqui, somos fronteiras do Estado de São Paulo, então, assim, o fluxo é muito grande de gente que vai e vem todos os dias para trabalhar e estudar. Então, assim, não identificamos ainda, né, mas isso não significa que não tenha. Como a nossa testagem está baixa, a probabilidade, ela existe, com certeza. E a gente sempre sabe que as metrópoles, elas sempre identificam primeiro os casos, o aumento, e depois vem impactando, demora para impactar nas cidades, né, e estados do interior. Diante do aumento de casos no Brasil, muitas cidades estão recomendando novamente o uso da máscara. Em Três Lagoas, a Secretaria de Saúde também faz essa recomendação. Então, é recomendação, é orientação, para que todos os ambientes fechados, escolas, ambientes públicos, como também transporte público, é muito importante o uso da máscara. Principalmente, também, se a pessoa tiver sintomas respiratórios. Então, qualquer sintoma, um desconforto na garganta, nariz escorrendo, já coloca a sua máscara e corre para fazer o teste. É o mais importante, né? E, outra coisa importante, essas recomendações, é claro que não são exigências, mas quanto mais gente usando máscara, a gente sabe que menos a probabilidade de circular, não só o Covid, mas H3N2, H1N1 e outras doenças respiratórias transmissíveis também. E agora, com a Copa do Mundo, festividades de final de ano em que as pessoas se aglomeram, é preciso conscientização por parte das pessoas que estão gripadas ou com sintomas da Covid. Se eu sou uma pessoa que comecei com dor de garganta hoje, né? Primeira coisa que eu tenho que pensar, ah, vamos ver, então, assim, se eu precisar sair emergência para algum lugar, eu já vou colocar minha máscara e o quanto antes agendar meu teste. Enquanto eu não sei do diagnóstico, eu vou ficar de máscara para proteger todo o meu entorno, né? Meus amigos, meus colegas de trabalho, minha própria família e aí eu faço o teste. Deu o negativo, a gente ainda orienta a ficar ainda um tempo com a máscara, que pode ser H3N2, pode ser H1N1, né? Então, enquanto tiver sintomas respiratórios no negativo, a gente orienta ainda a ficar um tempo aí usando máscara. Então, isso é de extrema importância. A coordenadora ressalta que alguns postos de saúde continuam oferecendo os testes para quem está com os sintomas da doença. Desde o início da pandemia, existem postos que fazem teste, desde então eles não pararam de fazer teste, tá? Então, é muito importante que entre em contato com a unidade mais próxima da sua casa e pergunte. Nossa unidade faz teste? Faz. Ah, então posso agendar? Isso é importante. Se ele não faz, eles referenciam para uma unidade mais próxima também. Olha, a gente não faz, mas o mais próximo aqui que faz é tal posto. Então, assim, ficar sem fazer teste é que a gente não pode, não pode acontecer da gente ficar sem fazer o teste.